E aí, gente, trilegal! Irei voltar para cá, voltarará, tem alguém falar comigo ali, ó, tem um ponto de exclamação. Tô saindo a Medusa. Medusa, Medusa. Peguei bastante coisa lá, todas as caixinhas. Agora vamos ver como é que fica, né? Vamos vender primeiro tudo, vamos fazer uma venda rápida primeiro. Ok, foi para 1.509, boa! Isso aqui é carmesim, pode vender. Verde, não, não. Couro de porco, não sei. Tigre, cachorro. Ah, tem um monte de balão na rosca aqui. Vamos carregar aqui, né? Ok. Agora é o seguinte. Eu acho que... Vamos para a criação aqui. Vamos criar mais um aqui. Ok. Coldre de arma. Não, vamos lá para o negócio de arma. Não é aqui, cara. É aqui que você compra a arma. É aqui, mas eu não ouvi. Aqui é a munição, pistola, sub. Ó. Não, não é sub, não. É a sub, sim, mas você já compra. Não. Caralho. Fuzis, metralhadoras leves. Fuzis de precisão. Eu já tenho. Isso aqui eu não vou comprar mais. Metralhadoras leves. Eu já tenho o que eu quero. Lançadores especiais é o que? Ferramenta de reparo. Reparo do que? Cidalizador, arco reculvo. 925. Ah, já estou com a arma lá. Não vou mexer com isso, não. Consumíveis, remédio. Ah, vamos comprar, né? É sem cada colete balístico. Vamos comprar. Tá bom. Vamos comprar até onde der aqui o remédio. Dá pra comprar mais, hein? Caralho. Pode acabar com o meu dinheiro. Fale com o Dennis. Ai, querida. Vamos lá, falar com o Dennis. Esse Dennis deve ser um vagabundo. Eu não quero que me envolva em treta. Sem eu queira envolver. Fala, Dennis. O que aconteceu? Vaz prepara para atacar a cidade. Ele está pegando armas, mesmo assim que nós falamos agora. Minha amigos estão em problemas, também. O que a mensagem disse? Eles foram levados em um lugar chamado PC. Vaz vai retirar eles, e então vender eles. Oh, isso é bom, então. Você tem tempo. Jason, por favor, lutem por nós. Rakyat vai ser matado. Se você puder separar armas, isso vai desistirar Vaz. Vai ser mais fácil de matar. Eu vou fazer. Ah, eu sabia que nós poderíamos contar com você. Os parates colocaram armas no campamento de log in the jungle. Fecha o alarme primeiro, ok? Se é verdade, eles vão destruir as armas. Estrela as explosivas, e aí destrua as armas. Entendeu isso? Ok. Boa sorte. Bom, eu não estou querendo fazer nada disso por enquanto. Eu estou querendo melhorar a minha condição. Minha condição ginecológica. Nada a ver. Deixa eu ver aqui. Medicamento tem sete, tá. Coldras de arma, por exemplo, ó. O reforçado, eu preciso de pele de tubarão. Cara, eu não tenho ideia como é que eu faço para matar. Ó, eu vou precisar de carteira. O que é casuar? Parece que é um pássaro, né? Mochila de espólio. Pele de dingo. Meu Deus. Kit de seringa. Essa é a pantera negra. Olha. Bolsa de munição. Búfalo. Ah, enfim. Deixa eu ver nesse mapa lindo aqui que eles fizeram. Que não tem nem a porra de uma indicação do nome do bicho. Né? O que é isso aqui? Procurado. Ah. Ó, aqui tem um posto avançado. Acho que eu vou lá. Querem saber. Eu sou violento. Vamos lá. Vamos arrebentar com tudo. Essa vila aqui só tem vagabundos. Ah. Aí, ó. Plantando maconha. Como é que eu vou levar a sério uns caras desses? Fuma essa bosta. Não consegue nem levantar depois. Para dar um tiro. O que é isso? Já tomaram? E você me matou? Uh? Não pararam? O que é isso? 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 Você é um merdão, cara Você não tem o que é isso Tem um lá em cima Esse jogo deve ser velho, né? Eu quero que tem um monte de coisa básica aqui Que não tem aqui Continuemos Ai, mas já tem outro já Mal terminei de dar conta de um Já vem outro Olha lá A base Posto avançado Ixi, aqui vai morrer com certeza O que é isso? O cara me achou Tomar banho Isso é tesão por mim Nem luta Não Não chora não Não chora não, filhinho Eu sou o mestre dos mestres Você não pode comigo Não chora não, querida Não chora não, querida Ele tá subindo Ele tá subindo Tira, vaca! Vaca? Como você me chama minha mãe de vaca? Vaca? Você é minha mãe! Minha mãe? Que maneiro se chama minha mãe. Nome! Você me brilha? Você é minha mãe? Vem com você? Onde você vai? Oi! Oi! Que melhora? O que que é isso? É tirolesa? Nada, né? Vamos lá, meu objetivo é entrar naquele posto avançado. Opa, tem um ali, ó. Aqui tem uma coisa. Olha a boca, quem vai na serraria? Não tem nada fazendo serraria, não vou serrote. Quem vai na serraria quer serrote. Tem uma em cima. Um baita olhinha. Eu não acredito nisso. Guerreiros? Eles vão vir aqui, com certeza. Onde ele foi? Onde você foi? Onde você foi? Não tem nada, não. Deixe seus olhos abertos, cara. Onde ele foi? Onde ele foi? Não foi? Onde ele foi? Onde ele foi? Eu vou me esconder, parece que não tem onde se esconder. Eu estou ruim de pontaria. Parou bem na minha frente e me levou, né? Fogo virou contra mim, né? Saiu pegando fogo para todo lado, que jogo doido que é esse. Eu não quero estragar o prazer de ninguém agora não. O primeiro erro que eu fiz foi errar essa mira, esse filho da puta aqui. Olha lá, errou de novo. Agora acertou. Ele já me viu. Obviamente a chamada... Oh, caralho. Eu só espero que esse que eu mate fique para eu coletar de novo, né? Que coisa, né? Que bela, né? Cara, eu não tenho onde esconder nessa merda. Tem aqui, ó. Achei um lugar, mas está cheio de janela. Pronto. Se eles... Está rindo o quê? Pode vir. Quem mais quer morrer? Vai! Oh, meu Deus! Vai! 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 Você é um homem morto! Vai! 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 Ganhei! Ganhei! Espero que deixe os negócios para eu pegar, né? Aí, ó. Para eu pilhar, né? Trinta e quatro postos avançados. Caralho! Tem muito posto avançado. Tem muito posto avançado. É, eu sou bonito. É, eu sou bonito, senhor. Obrigado. Remessa de faca. Agora, vamos coletar todas as coisas de valor. Chaves de alguém Meu dinheirinho tá aumentando Também eu sou violento É É isso daí, gente Até mais, tchau, tchau Tchau